Olá, meus amores! O vídeo de hoje trouxe muitas novidades legais pra vocês. Estou em busca de novidades para o final do ano, o que usar no final do ano, com preços super acessíveis. Eu sei que o braço deu uma aumentada, mas mesmo assim eu estou tentando procurar muitas coisas legais pra vocês. Então, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Já deixa aquele super like, convida em todo mundo pra se inscrever no canal da Azul, se ainda não for inscrito. Me sigam no Instagram, que quando eu estou no braço, eu mostro o braço em tempo real pra vocês. Dou algumas dicas pelo Instagram, então se você não me segue, você está perdendo. Comentem aqui embaixo qual é a loja, shopping, o lugar que vocês querem que eu grave pra vocês, que eu estou atendendo todos os pedidos, já que teremos novembro e dezembro todos os dias, de domingo a domingo. Coloca aí seu celular pra despertar às 5 horas da tarde, pra você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal, tá bom? Então, bora pro vídeo! Meus amores, encontrei essa loja Mara pra vocês aqui no térreo do Shopping Valtier Premium, com peças incríveis no atacado e no varejo, atacado mínimo 3 peças e eu vou mostrar agora pra vocês. Vou deixar todas as informações da loja aí no box de descrição, pra vocês verem que tudo, tem todas as informações e as peças no Insta, tá? Meus amores, olhem que coisa mais linda essa calça de sarja, com os detalhes no cuinho, olhem, a qualidade da sarja. Tem a cintura, o cos mais grosso, também tá super em alta pra você colocar com as t-shirtzinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Tem todas essas cores, ó, laranja, creme, olhem essa azul, que mara! R$40,00 no atacado, R$45,00 no varejo, as peças aumentam R$5,00 no varejo, mas vale muito a pena. Olhem que tudo! Pra vocês tá mostrando um pink, mas ele é um salmão, sabe? Nossa, muito bonito, ó, tem com o cos mais fino também, pra quem não gosta do cos tão largo, mas tá super em alta, então vale super a pena. R$40,00 no atacado, R$45,00 no varejo, eu vou mostrar as t-shirts pra vocês, eu vou mostrar tudo. R$5,00, aumenta 5% no débito e 10% no crédito, tá, meus amores? Mas também passo o cartão aqui pra vocês. Olhem essa de linha, que mara, gente, olhem a qualidade do linho, tá linda também, tem o detalhe embaixo também, ó, no punho. Essa daqui ela tá saindo R$55,00 no atacado e R$60,00 no varejo. Tem essas opções, ó, de cor, pra quem não gosta de uma cor mais tão chamativa, mas essas três cores dá pra você usar super agora na primavera e verão. E o tecido do linho, gente, tá maravilhoso, viu? Muito bonito, olhem que tudo. Então tem essa de R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo, R$55,00 no atacado e R$60,00 no varejo. Essa daqui, R$75,00 no atacado e R$70,00 no varejo. Olhem essa de R$65,00 no atacado e R$70,00 no varejo, gente. Essa daqui já é alfaiataria, tem todas essas cores, olhem. Ai, como não se apaixonar por calça alfaiataria? Já vem com cinto, tá? Também é tamanho PMG. Com cinto, cinto é de veludinho, né, de suede. Mas olhem que lindo. Essa lilás também tá um arraso, gente, ó. Vou tirar só lilás pra mostrar pra vocês. Olhem que tudo. Vale muito a pena, gente, correr pra cá. Essas daqui, meus amores, estão R$50,00 no atacado e R$55,00 no varejo, porque só tem essas cores. Mas olhem que coisa mais linda. Também tamanho PMG. Essa daqui já é um viscolinho, fica mais agarradinha no corpo. Tem essas cores aqui, ó. Olha essa menta aqui, tudo. Verde bandeira também, tamanho PMG. Ó, essa daqui já é mais skinny, mas fica muito bonita no corpo também. E tem essa daqui, que é de alfaiataria também, que só tem essas cores. Mas dá super pra você usar agora na primavera e verão. Olhem. Tem essas duas cores só, mas fica a coisa mais linda no corpo. Então tem variedade de calças, ó. Nenhuma mais linda do que a outra. Eu vou mostrar as t-shirts pra vocês também. Olhem esse vestido de viscolinho com amarração na cintura. Que maravilhoso, gente. R$60,00 no atacado, R$65,00 no varejo. Tamanho PMG. Olhem que coisa mais linda. Que fofura. Vou mostrar as outras cores que tem dele pra vocês também. Olhem. O amarelo tá mara. Olhem que coisa mais linda, gente. Tamanho PMG. Tem no branco, olhem. Olhem que tudo. E tem no salmão também, olhem. As três opções de cores. É que no corpo ele fica muito mais bonito. É pra vocês entenderem mais. Mas ele é viscolinho, ó. Olhem que lindo. Agora pra primavera e verão. Pro Natal também dá pra super arrasar. Porque fica lindo no corpo. Olhem as t-shirts. Que lindas que elas estão. Todas saindo R$25,00 no atacado. R$30,00 no varejo. Olhem. Essa daqui tá muito linda. O vichê é uma coisa que usa muito durante o ano. Com o detalhe da manguinha bufante tá linda também. Tem essas daqui, ó. Com a estampa. Que também é muito gostosinha. O tecido dela é uma malinha muito boa, tá? Você pode lavar que ela não estraga. Não fica toda torta. Fica muito bonita. E tem as aplicações, ó. Tem outras cores dela também. Tem nas coloridas. Mas as aplicações são incríveis. Estão super em alta. Em fast fashion você paga pelo menos uma dessas R$59,90. Então aqui vale muito a pena, gente. Corre pra cá. Porque tem um modelo mais lindo que o outro. Tem várias cores e várias estampas pra vocês arrasarem. Tanto na sua loja como para o uso mesmo. E tem variação de cores também. Olhem. Todas elas tem variação de cor, tá? Então dá pra vocês correrem pra cá. Olhem os shorts alfaiataria. Tamanho PMG. Vou mostrar mais pertinho pra vocês. Olhem que coisa mais linda. R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo. Olhem. Tem outras cores dele também. Olhem o nude. Que mara. PMG também, tá, gente? Ó. Tem o preto. Clássico. Tem de outros tecidos também. Olhem. Esse daqui é parecido com o cetim. Mas não é. Olhem. Tem no branco. O rosê. O rosê tá muito bonito. Olhem que lindo. Então tem variedades de shorts também. Tem outros modelinhos. Tem no jeans fake. Tem aquele dali, ó. Não. Mas os alfaiatarias são maravilhosos. Isso aí do P5. Olhem. No preto. Esse daqui já é um outro modelinho. Mas todos R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo, tá? Olhem. Tem mais opções de t-shirts. Shorts. Olhem como os shorts ficam. Tem o godê, que já é um preço diferenciado. Mas olhem os shorts. Que lindo que eles estão. Fica muito bonito no corpo, gente. Sério. Com as t-shirts fica melhor ainda. Olhem. O cetim que eu falei pra vocês. O covão com... Esse daqui com o babadinho do lado. E os alfaiatarias. No corpo dá pra entender melhor, né, gente? Como fica. Tem esses daqui também, ó. Olhem que lindos. Muito bonito, gente. Mostrando mais uma vez a calça pra vocês. Olhem. Corre pra cá, porque vale muito a pena. Os preços daqui são mares. Os preços do atacado aqui tá valendo muito a pena. Aqui no térreo do shopping, Valtier Premium. Podem correr pra cá. Se vierem, falem que vira no meu canal, que isso me ajuda muito. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito. A Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela. Então, se você ainda não for inscrito, você está perdendo. Eu sempre deixo dois vídeos do canal dela aqui no final do vídeo, que é só você clicar e já vai direto pro canal dela. Me acompanhem no Instagram, que lá eu gravo muitas coisas legais pra vocês. Dou dicas, mostro o brazo em tempo real. Então, se você não me acompanha por lá, você também está perdendo. Coloquem os celulares para despertar às 5 horas. Todos os dias nós teremos vídeos de domingo a domingo, novembro e dezembro, trazendo muitas novidades pra vocês de final de ano. Novidades que vocês têm me pedido pra gravar pra usar no Natal, no ano novo. Então, vou trazer muitas coisas legais. Comentem aqui embaixo qual é a loja, o shopping que vocês querem que eu traga pra vocês, que eu estou atendendo todos os pedidos. Até os próximos vídeos. Tchau!